A escola terminou, o verão já começou, são horas para me divertir. É já, vamos lá, não há mais para estudar, bora combinar para sair. Assim é que é, sentir a maré, curtir a onda na rádio. Vencer o seu amor, o seu protetor, e eu me arrependo a rádio. Nada melhor para aquecer as férias que nós vamos ter, morangos com açúcar, é viver. Vai, vai, vamos divertir. Ação, são horas para ir. Lá está, é mesmo assim. Nós vamos viver e passar o verão a curtir. Lá está, é mesmo assim. Lá está.